Olá, tudo bom com você? Chegamos ao final de 2020. Nossa parceria, ao longo do tempo, foi crescendo e esperamos que em 2021 ela se estenda ainda mais, porque a partir de 2021 novidades virão aqui no nosso canal. Esse ano, sem dúvida, foi um ano atípico para todo mundo. Desejamos que 2021 nos venha com novas esperanças, novas perspectivas, novas alegrias e, sobretudo, novas parcerias aqui no nosso canal. Em nome do grupo de pesquisa em informação e comunicação Grupique, eu venho aqui lhe desejar um excelente Natal e uma excelente entrada de 2021. E nunca esqueça, nossos encontros sempre às quartas-feiras, às duas e meia da tarde, horário Manaus. Sempre horário Manaus. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!